A disciplina está constante, ela não está aqui só nessa não, tem outros itens que a gente aprovou, inclusive garantindo que o poder público invista recurso de suas publicidades institucionais nesse espaço, como uma via de sustentabilidade. Essa formulação que estava aí, em momento algum, ela trata da questão específica que você trouxe agora. Eu que vi vocês falando e disse assim, é isso, quem está tratando é a questão que a Fabiana quer colocar e que vai ser tratada depois, não vai ser tratada nessa. O que está em destaque é essa, do jeito que ela está, depois vão ser inseridas. Então, consenso sobre o que a gente colocou, Fabiana agora vai trazer o seu destaque, o destaque era separado. Bom, essa proposta que eu tenho foi dada... Não, não, mas eu quero explicar, Estela, eu quero fazer a minha explicação justificativa para simplesmente acrescentar comércio local e suprimir a outra, que eu já tenho já, que tem tantas outras repetidas. Ou então a gente garante essa última questão, que foi colocada aí. Entendeu? Porque senão vai dizer, não, já tem lá atrás, mas não está.